Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu tô aqui mais uma vez no Anime Fighters, pois é, outra vez que eu não venho aqui durante o update e o último vídeo que eu fiz com essa ideia de não cobrir o update, não gravar em cima do hype, mano, eu gostei dela, eu gostei dela, o vídeo foi super bem Então vamos tentar mais uma vez, eu tô aqui hoje pra gastar com vocês 5 bilhões, mas você tá dizendo aí na thumb ou no título, você tá com 10 milhões ou até mais Pois é, porque o objetivo é começar com 5 bilhões e com a compra e venda de personagem a gente triplicar isso aqui, que provavelmente é o que vai acontecer O objetivo aqui hoje, na real, é pegar ou esse Mythical ou o Secret, beleza? Eu já completei aqui um pouco o pitch, dessa vez eu já peguei também alguns personagens, da última vez eu não tinha pego nenhum Temos aqui o lendário, tem o lendário Shiny também, que é muito poderoso, tá até no time aqui, cadê ele? Aqui ó, Kenji, o bicho nível 72 dá 120k de dano, esse aqui ó, 190k, na verdade não é esse, é esse aqui, esse aqui é o Shiny na real, né? Esse aqui é o normalzinho, normalzinho é 190k, mano, ele é mais forte que, por exemplo, calma aí Ele é mais forte que o Mihawk, ele é mais forte que o Hengoku, ele é bem, bem poderoso, então eu fico imaginando o mítico Mas é claro que o Shiny vai ser mais forte que o mítico, mas também um dos objetivos é quem sabe pegar o mítico Shiny ou quem sabe pegar o Secret Shiny Imagina conseguir o secreto Shiny, tem que ser muito cagão, né cara? Tem que ser muito cagão E bom, antes de tudo, peço que você deixe seu like, mano, porque esse vídeo aqui é muito complicadinho de fazer Porque demora um tempão pra gastar toda a grana, demora um tempão pra ter sorte também E demora um tempo pra editar, beleza? Então, faz a boa aí e deixa o like e se inscreve, certo? Bom, vamos lá, vou fazer o de sempre, vou deixar aqui, vou gravar a tela e quando vier alguma coisa boa, eu retorno com vocês, beleza? Então já vou iniciar aqui, ó, veio pra gente um monte de comum e veio agora o épico E vai ser basicamente isso, galera, a gente vai ficar aqui gravando a tela e esperando vir alguma coisa, né? Esse aqui é o mundo de Tokyo Go, qual será que vai ser o próximo mundo, né? Não sei Bom, então é isso, vamos lá, opa, já veio, ó, veio um diferente ali, mas é épico, Shiny, não quero, não quero Enfim, vou deixar aqui e bora ver o que vai vir depois que a gente gastar uns 5 bilhões Depois vem Deus, que a gente pegou aqui de personagem, fazer mais 10 milhões e bilhões na real E quem sabe até mais, né, mano? A ideia é gastar 5, vamos ver quanto que a gente vai gastar no final, beleza? Então, vamos lá Então, vamos lá Beleza, meus amigos, gastamos aqui a nossa primeira quantia, a gente gastou no total de 3 milhões O inventário lotou, mas, bom, gastamos 3 milhões e depois a gente vai vender e ver quanto que a gente vai adquirir, beleza? Então já foi 3 milhões gastos, caraca, velho E, bom, tô aqui com um inventário cheio de personagens, eu reparei que o épico Shiny consegue ser mais forte que o Mihawk que é mítico Shiny, mano Caraca, consegue ser mais forte que esse cara aqui também Então vamos fazer o seguinte, Mihawk, foi bom ter você na equipe por esse tempo, mano E eu vou colocar esse personagem aqui, porque é mais damage, muito mais damage E, bom, vamos vender aqui agora a galera, certo? Então eu tenho que desbloquear você todo Caraca, mano, o trampo maior é esse, na real, né? Vender a galera Se tem um trampo, é isso aqui Mas, beleza Temos aqui o Jason Conseguimos um Jason Shiny também, mas tem vários aqui Eu vou deixar esse aqui fechadinho Porque eu sempre deixo mais forte na equipe, beleza? Então, mais forte dos lendários, eu vou deixar esse aqui também Ok E, bom, de resto agora a gente vende Eu só tenho que me certificar de que eu não vou vender sem querer o meu Mihawk, né, cara? Cadê o Mihawk? Mano, é tanto personagem mais forte que ele Que ele já desceu, desceu muito O Jason é mais forte que o Mihawk Que isso, cara? Mihawk, Mihawk, cadê você? Ó, tem esse rabbit aqui também que a gente pegou Shiny Mas eu não quero esse rabbit, porque eu acho que ele é de boa de pegar Certo, mano, eu vou confiar que o Mihawk esteja safe Eu acho que tá Deixa eu ver, deixa eu ver Ele deve estar aqui embaixo, mano Cadê? Tá, ele deve estar por aqui Bom, vou confiar Vamos vender e ganhar mais 1 bilhão apenas? Foi bem pouco dessa vez, hein? Foi bem, bem pouco Céu Vendemos Certo Tá lá Vendemos a galera toda Mihawk tá em paz? Mihawk tá aqui? Mihawk tá aqui Beleza Bom, ganhamos pouquinho dessa vez, né, mano? Ganhamos bem pouco Então a gente vai gastando um total de 6 milhões Certo Então vamos Já vamos pra casa dos 6 milhões Se a gente vender sempre e fazer mais Com certeza a gente chega a 10 milhões de boa Certo? E eu reparei que eles estão atualizando o jogo toda hora, né? Eles deram shutdown no momento que eu tava abrindo aqui Então, mano, vou aproveitar que eles deram esse código aí Tá ali, ó 50 mil 50 mil facts Toma Beleza Ganhamos aqui sorte E blá 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 Tem outro código também GOSIT Que eu vou usar E ganhamos mais sorte E vamos ver se com essa sorte A gente consegue alguma coisa interessante aqui no sorteador Então 3, 2, 1 E bora voltar a abrir E bora voltar a abrir Beleza, galera Estamos aqui de volta E bom Já gastamos 10 minutos aqui do luck E gastei também toda a grana Não consegui nada, nada de bom, velho Nada de bom Deixa eu só ver aqui 160 140 Então conseguimos pelo menos um personagem mais forte que o outro Vamos vir aqui E colocar o melhorzinho, beleza? 190 190 também Beleza Safe E bom Esse aqui é o lendário Esse lendário aqui É melhor eu vender, né? Vou vender todo mundo Vende você É, esse aqui eu vou bloquear Esse aqui vende Vende No caso eu estou abrindo aqui o cadeado Para poder vender Vamos aqui de novo, mano, de novo e bora continuar, né? Rumo ao mythical Rumo ao secret Por favor A gente abriu 3k, mano 3k de 10 Então, será que o mythical vai vir Então, será que o mythical vai vir apenas do pitch, velho? Triste Triste isso acontecer Porque a gente sempre consegue antes Sempre consegue vários Vamos torcer Espero que venha o shiny Espero que venha o secreto A gente tem 2 bilhões A gente tem 2 bilhões aqui agora Caraca, então Mais 2 bilhões Para conta? Se a gente arredondar Talvez sim Talvez não A gente vê, mano A gente vai ver Então, provavelmente foi 5, 6, 7 bilhões já Caraca, velho Bom Vamos continuar abrindo aqui E torcer Para que venha O nosso mythical Bora Bom Bom, galera É isso mesmo Que você está vendo E na tela A gente gastou 1 bilhão Desde aquele tempo E olha só O que aconteceu Com o mystical It Conseguimos aqui O nosso Mítico, mano Caraca Vamos ver se ele é shiny Vamos ver como é que é dele E ele é normalzinho Tudo bem É normalzinho Já começa com 190k de damage Já superou você Já superou você Não superou você Não superou você também E nem você Então, a gente pode Substituir aqui Você, meu amigo Você está de fora Você está de fora Temos aqui o nosso Mythical no time Cara Mas eu não vou desistir Porque eu ainda quero O nosso secreto A gente tem 1 bilhão Ele dá um pouquinho A mais só Na forma shiny Dá 7.4 Na forma shiny Dá 7 milhões 3 milhões Eu queria tanto Fazer na forma shiny Na forma normal 7.5 E ok Ok Certo Bom Vamos continuar abrindo aqui Torcer para que venha O nosso secreto Torcer para que venha O nosso shiny Mítico Ou shiny secreto Enfim Vocês estão ligados Vamos lá Mítico 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 Beleza galera Eu estou de volta aqui Depois de um belo De um belo tempo E olha só Aqui a tela O que aconteceu Eu reparei que eu estava gravando Tanto timelapse Mas tanto timelapse E tanta continuação Que meu HD Simplesmente lotou E olha que eu tinha 500 GB livres Mano Pois é Não dava mais para armazenar E eu acabei Perdendo alguns vídeos Pelo menos Essa parte final Aqui eu perdi Então eu tive que apagar Algumas coisas Que eu já tinha usado E tudo mais E está aqui A gente conseguiu Um outro mítico Vamos torcer Para que esse mítico Seja shiny Cara Até agora não veio Nenhum secreto Você pode ver que veio Só lendário Só lendário E mano De todos esses anos De indústria vital Nunca imaginei Que eu não teria Tanta falta de sorte Assim Querendo ou não Pegar lendário É ter sorte Mas Eu que tenho os gamepacks Acaba sendo mais fácil Então pegar muitos dele Acaba sendo azar E pegar o mítico Que é ter sorte Eu não estou tendo Então de certa forma Eu estou tendo azar também Beleza Mas vamos conferir aqui E bora lá E veio outro Mítico normalzinho Ok né Infelizmente Estamos aqui com Dois míticos Normais Mas já dá mais dano Que Deixa eu ver Quem que a gente pode tirar aqui Mano Levi Continuas Brabíssimo ainda né Eu acho que eu vou tirar Você Talvez 190 Beleza Então você Pode Calma aí Você pode Desequipar Unequipe E a gente coloca aqui O nosso outro Mítico Dois míticos Normais Infelizmente Beleza Estamos aqui com 2 milhões Eu já me perdi Eu já me perdi um pouco Na conta De quanto a gente gastou Assim Do final pra cá Mas a gente já gastou Mais de 10 milhões Aqui Certo Vamos fazer o seguinte Vende aqui Seleciona aqui E vamos vender Toda essa galera Mano Vende toda essa galera Aqui Você principalmente Que é bom pra caramba Sil E ganhamos aqui Mais um pouquinho Cara Dá pra abrir mais um pouco Mas sinceramente Eu não sei se eu vou abrir Eu não sei o que eu vou fazer Beleza Eu vou continuar abrindo Mas eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Porque já deu muito Muito tempo A gente conseguiu Dois míticos Tá ruim? Não tá ruim Queria mais? Queria mais Obviamente E bom Como que ficou Os cálculos aqui galera Eu vou mostrar pra vocês Porque eu contei A gente começou com 5 bilhões E desses 5 bilhões A gente gastou 3 Então ficamos com 2 Com a primeira venda Dos personagens A gente ganhou 1 bilhão Beleza E aconteceu de novo A gente ganhou mais 1.67 E depois Mais uma vez 1.6 bilhões Beleza? Então foi no total de 1 bilhão 2 3 E com o restante 4 Certo? 4 bilhões Então foi pra 9 Beleza? E teve os que a gente gastou Em offline E mais um pouco depois Que agora Eu vou gastar também Então a gente gastou No total Mais ou menos 10 milhões Talvez um pouco mais Uns 11 Mas foi galera A meta foi atingida 10 bilhões 10 bilhões Foram gastos E cara Com 10 bilhões A gente conseguiu Só 2 2 Míticos Rapaz Das últimas vezes Aconteceu melhor A gente teve uma situação melhor A gente ganhou um monte de All Might Um monte de Rengoku Então da última vez Das últimas duas vezes Tivemos um bom desempenho Um desempenho melhorzinho Mas fazer o que né cara? Fazer o que? Nem sempre a gente está no topo Vamos esperar pelo próximo mundo Pra gente conseguir algum outro personagem Embolado E é isso Nos vemos no próximo vídeo Espero que você tenha gostado Se divertido Valeu Falou E fui